O que vão dizer de nós? Seus pais deixam de coisa e tais Quando ouvirem rumores do nosso amor Belinda já cansei de me esconder Entre olhadas, se somos como você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, dança comigo a nossa canção E flutua, flutua Ninguém vai poder querer nos dizer como amar E flutua Ninguém vai poder querer nos dizer como amar Entre conversas soltas pelo chão Teu corpo tens do som E o teu cheiro ficou na minha mão Um novo tempo pode vencer Para que a gente possa florescer E, baby, amar Sem temer Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, estes comigo a nossa canção E flutua, flutua E flutua, ninguém vai poder Querer querer nos dizer como amar Ufa! E lua E frutua, ninguém vai poder E temer E temer